Sinto-me sozinho e nada faz sentido Parece que tudo vai acabar A vida não é fácil e eu já não sei o que fazer Para conseguir continuar Mas eu estou aqui, sou eu que estou contigo Bem dentro de ti Sou eu a voz que te chama Aquilo que tu clamas E estou aqui para te ajudar Tu és aquele que me ajuda E eu sou aquele que te ajuda Por tudo o que fizeste eu te agradeço Eu nada sou sem ti Te protejo com a minha mão Não te deixo não Eu estarei sempre contigo Por tudo o que fizeste eu te agradeço Eu nada sou sem ti Te protejo com a minha mão Não te deixo não Eu estarei sempre contigo